E segue internada em estado grave no Hospital Regional de Prudente, a mulher que foi atropelada hoje na Avenida Manuel Goulart, uma das principais ligações entre o centro e a zona sul da cidade. A mulher de 58 anos foi atropelada por este carro na Avenida Manuel Goulart. A polícia precisou interditar uma das pistas para que o trabalho da perícia fosse realizado. Segundo o registro da ocorrência, a mulher estacionou o carro dela no mesmo sentido em que foi atropelada, ou seja, centro-bairro, e foi atingida logo que tentou atravessar a Avenida. O parabrisa do carro ficou destruído e no asfalto, as marcas de sangue. A mulher foi levada para o Hospital Regional em estado grave. Esse foi o segundo atropelamento na Avenida nos últimos quatro meses. Em dezembro do ano passado, outra mulher de 41 anos morreu depois de ser atropelada por uma moto. Ela tentou sair do canteiro central quando foi atingida violentamente.